Questão de ordem, questão de ordem, questão de ordem, artigo 17, inciso 1, letra M, combinado com inciso 3, letra A, combinado com 28 caput e parágrafo 1º, peço os 3 minutos para a formulação da questão de ordem. Entre outras coisas, é função do presidente da casa a formação de comissão especial. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Marco Aurélio, que no item 3 diz, Ante o quadro, defiro parcialmente eliminar para, afastando os efeitos do ato impugnado, determinar o segmento da denúncia, vindo a desaguar na formação da comissão especial. O que é isso, presidente? É exatamente a formação da comissão especial que trata do impeachment do presidente interino Michel Temer. Existe uma decisão do Supremo para que essa comissão seja formada. E mais do que isso, nos artigos do regimento, que eu tive aqui a possibilidade de citar, diz que V. Exª, independentemente da designação dos partidos políticos na indicação de membros, poderá, e mais do que isso, deverá fazê-lo como presidente da casa. A questão de ordem, e a pergunta que eu faço a V. Exª é, quais são os motivos que impedem V. Exª deixo claro a V. Exª que o descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode ter efeitos que incidam diretamente sobre o senhor como presidente. A questão de ordem é, em primeiro lugar, quais são os motivos que impediram até esse momento a formação da comissão especial e qual é o prazo que V. Exª dará para a instalação da comissão especial relacionada à denúncia do então vice-presidente Michel Temer e hoje presidente interino. Essa é a questão de ordem. Para contraditar, presidente. Contraditar. Para contraditar. Presidente, primeiro, vou resumir dizendo o seguinte, na ADPF já diz que a indicação dos nomes é competência dos líderes. Isso foi dito pelo próprio Supremo. Portanto, não cabe a questão de ordem. Segundo ponto, eu gostaria que V. Exª tivesse um pouco de atenção. As pessoas que estão falando, a questão de ordem levantada pelo nobre deputado, ele não está presente no plenário. O nobre deputado Ivan Valente também falou e não resistou presença. Ou a gente cria um procedimento nesta casa, ou então vai ficar dessa forma. Faz a questão de ordem e não está marcado no painel. Que V. Exª consigne a presença, tanto do deputado Glauber Braga, quanto do deputado Ivan Valente, que falaram no microfone sem estar marcado no plenário. Determino que sejam consignadas as presenças dos respectivos deputados. Presidente, a resposta da questão de ordem. Recolho a questão de ordem e, posteriormente, colocarei de forma pública a decisão.